Eita pessoal, olha a delícia aqui ó Um mucunzazinho, carne de porco Aqui ó Um monte de coisa aqui Fazendo um mucunzazinho Carne de porco aqui Foguinha lenha Aqui no sertão é assim gente Só carne aqui Espera um pouquinho aí Estou vendo se está cozinhado Estou vendo se está cozinhado Mostrando para você Aqui é o feijão Vamos botar aqui dentro Olha a delícia aqui Aqui já tem o feijão E tem o O milho Está por baixo aqui Vai mexer, vai dividir todinho Tem gente que faz doce Mas a gente faz aqui é com carne É de sal mesmo Aí vamos botar verdura também Tem as verduras aqui ó Ela está lavando Verdura Aí vamos colocar aqui O uia está aqui Pegou sal? Pegou sal? Fogãozinho aqui Improvisado Cozinha Eu fiz aqui A gente só usa Mesmo para cozinhar Essas coisas Muito assim Pesada O uia está aqui Deixar no grau Vamos lá Parece que não cozinhou Acá? Não cozinhou não Então bota de novo na pressão Bota mais outra pressão aí Cozinhou ainda não gente Está duro não está ainda Isso tem que botar Bota mais uma pressão lá E bota mais uma lenha Uma delícia gente Quando tiver pronto Esse mucuzazinho aqui A gente vai mostrar para vocês Colocar no prato E vai mostrar para vocês A delícia que vai ficar Vamos improvisar aqui Está no fogo já Não tem Delícia Lá perto do forno Lá perto do forno tem A lenha O sertão O treiaço está aqui Estou filmando Mostrando para vocês Tem uma lenha também aqui Essa aqui é muito grossa Então ali é para acender o fogo Esse plástico O nosso sertão está assim Feijãozinho ali Que eu filmei ontem Está aí postado Ué plantou ali Nosso quintal aqui Pois é pessoal Aí ó Então pessoal O sertão O treiaço está aqui Baixo da barraquinha Coloquei aqui O mucuzazinho Está no jeito o mucuzazinho Já plantou Olha aí Toicinhozinho de pôr Para quem gosta Isso é uma delícia Fogãozinho de lenha aí E eu estou por aqui E quem gostar Deixa o joinha no vídeo Aqui é o Mucuzaz De feijão Ou de É feijão De arranca E milho É de sal Isso aqui Vai deixando o joinha Pessoal Olha É isso aí Valeu E é o É o Tchau, tchau.